Ui que esta é boa, meteram o navão, vamos lá ver se ele vai conseguir agora, bora mano, está lá naquela direita, ui, foi o mais, ui, sai puta, conseguiu, aí está, ui, já, e a amiga vai a fazer o que, a frente da ovo, ela faz um drift só.